Música Ó Terezinha, ó Terezinha, é um barato, o cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha, é um barato, o cassino do Chacrinha Avelando uma porta, eu saco tudo em nossa porta E o fio levado da perna, a 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 perna Música Ó Terezinha, ó Terezinha, é um barato, o cassino do Chacrinha Música Ó Terezinha, ó Terezinha, ó Terezinha, é um barato, o cassino do Chacrinha Música 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 Música